Olá, sejam bem-vindos a mais um CLC, mais uma temporada. Rafael, tu dirias que nós íamos chegar à quinta temporada? Sim, diria, diria. O CLC é uma rubrica muito querida. Mas como é que tu justificas o burnout que nós tivemos na temporada passada? Como é que tu garantas às pessoas que nos veem hoje que nós não vamos sofrer outro burnout como ação da temporada passada? Porque vamos estruturar as coisas como devem de ser, não é? Se vocês se recordam, esta nova versão do CLC é um pouco mais curta, não é? Também envolve menos temas. E o que é que vamos fazer? O que é que nós fizemos aqui? Os temas que temos vamos aprofundar um bocadinho mais, não é? Temas é que nós vamos aprofundar hoje que estamos a relançar. Hoje, hoje, se vocês souberem ler, já viram o título. Pois é. Portanto, toda a população, eu diria, com mais de 5 anos, já sabe qual vai ser aqui um dos principais temas, que é, vamos, já temos um dos desafios confirmados para 2025. Repara, ao fim de anos a dizer que ia ao Algarve Bike Challenge... Finalmente. Finalmente, eu já me sinto lá. E estava mesmo a sentir-me, porque, repara, ainda hoje fomos treinar, e o que é que nós levamos no lombo forte e feio, Rafael? Chuva. 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 Enquanto que eu vejo fotografias da minha malta lá no Algarve, sempre que eu tenho amigos no Algarve, e eles estão ali com o sol, assim, ah, venha o sol todo para mim, ah, venha o sol algarvio, venha o sol todo para mim. E eu não acho isto correto. Exatamente. Portanto, pela primeira vez, nós lá estaremos. É verdade. Lá estaremos. Finalmente, estou muito ansioso. Aquilo... Pá, eu adorei vê-lo com Jerez Extreme, adorei a envolvência do evento, adorei a maneira como... Não é maneira, mas adorei os três dias de corrida. Acho que é uma coisa super interessante. E o Algarve também é muito idêntico, na perspectiva que são três dias, não é? O primeiro dia é totalmente diferente, porque vai ser um XCO autêntico lá na cidade da vida. Mas olha, podemos aprofundar isso depois de que, Rafael. Ah, pois é. Pois é. Tu está a estar avançado. Sabe que há as férias, não é? E vamos falar também sobre os campeonatos do mundo. Está bem? Pode ser? Deixas-me falar. Portanto, sejam bem-vindos à quinta temporada do CLC. Nós viemos para ficar, e agora só paro nas dez temporadas, com sessões ao vivo no Coliseu. Exatamente. Essa que era. Sejam bem-vindos ao CLC. Olá e sejam bem-vindos aos podcasts Projeto Pedal. Aqui opinamos e discutimos temas e ciências sobre ciclismo, desporto, saúde, nutrição, condição física e alto rendimento. E ainda muita, muita cultura inútil. Mas o que nós estamos aqui a falar é porque tu estás desse lado a ouvir e com isso estás a apoiar-nos. E a apoiar-nos está também a Erci Lopes, transitários especializados em mercadorias muito, muito especiais, onde tu podes depositar toda a tua confiança quando pensares em mercadorias em qualquer parte do mundo, em qualquer altura, pensa Erci Lopes. A Megabit são especialistas em existência Apple. Quando tu tiveres problemas no teu iPad, no teu iPhone, no teu iCoiso, tu podes confiar na Megabit. Porque se tu tens um problema, eles têm a solução. A Genoite Live tem, sobretudo, a nossa confiança. Porque tem os produtos que nós, no Projeto Pedal, usamos há muitos anos e que confiamos totalmente. A DC Sports, é onde está o teu próximo evento. Uma plataforma neutra, focada na promoção de eventos para os fazer levar ao próximo nível. Mas é também uma plataforma de inscrições online para te resolver aqueles que são os problemas mais simples e até mesmo os mais complexos. Se vais organizar ou se procuras o teu próximo evento, procura na DC Sports primeiro. E agora, sem mais demoras, vamos ouvir então o nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Projeto Pedal. E cá estamos nós! Quem é que não falha, Rafael? Exatamente. Quem é que não falha? Algardo. Algardo Bike Challenge. Olha, eu vou começar já aqui a rasgar. Que é assim, eu vou-vos dizer, malta, para quem quiser ir connosco, ou seja, quem quiser ir fazer o Algar Bike Challenge, e se se inscrever a partir de agora, a partir de hoje, porque é hoje que nós, vocês usem os vouchers Less 1 ou Less 2, porque agora tu tens inscrições a duplas e inscrições a solo, sabias? Sabia sim, senhor. Abriram pela primeira vez. Foi o primeiro ano que fizeram isso. só o ano passado já tinha. Não, acho que é o primeiro ano. Acho que é o primeiro ano. E tu perguntas, não vais perguntar para que é que servem os vouchers? Explica, explica. Eu sei para que é que servem os vouchers. Ah, pois é. Então é assim, se vocês se inscreverem no Algar Bike Challenge, e quer seja para, deixa-me só confirmar aqui, que é para não dizer prevoíces, não é? Porque prevoíces é o meu nome do meio. Ao utilizarem o código que vai estar, um dos códigos que vai estar na descrição... Está aqui já, está passado aqui na imagem, não é? Está na descrição. Utilizem um desses códigos e, além de ficarem inscritos para um evento ali pelas Terras do Sul, e além de terem a possibilidade de estar com nós... Dar-me rodinha, que se vão me empenar. Exatamente. Ou levarem com a nossa rodinha, porque também pode acontecer. Vão ganhar o quê, Pedro? Ora bem, no dia da prova vão-se dirigir à tenda da Less Breaks e levantar um par de pastilhas completamente grátis. Exatamente. Ora bem, então, só para repetir, se vocês se vão inscrever a solo, no voucher ponham ABC, em letra maiúscula, underscore Less 1. Ok? Se se vão inscrever em duplas, ponham ABC, underscore Less 2. Obviamente que nas duplas é um par de pastilhas para cada pessoa, para cada uma das lupas, das duplas. E, epá, ainda pode ser que muito provavelmente até nós nos encontremos lá na tenda da Less. Sim, 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 muito certamente. Muito certamente. Nós estaremos lá por Tavira. Isto é válido até terminarem as inscrições. Ok. Está bem? Ou seja, a questão das inscrições, este voucher é válido até terminar as inscrições do Algar Bike Challenge, mas apressem-se. E pronto, e é isto. Estou extremamente excitado, eu diria excitado. Também estou muito ansioso. Além do prólogo, que vai ser um XCO autêntico pela cidade de Tavira, vamos ter também dois dias, onde cada dia anda ali à volta dos 80 km, penso eu, com cerca de 2 mil de acumulado em cada dia. Penso eu que não estou a dizer assim, assim, imagina-me. Eu não sei, eu quero chegar lá para fazer aquilo, seja como for. Portanto, estou muito ansioso. Vamos sair daqui. É prova em março, não é? É. Em março, espero que não chova no Algarve em março. Era um fenómeno chover no Algarve em março. Pessoal da Algarve, confirmem-me, por favor. E acho que estou muito ansioso. Tinha a segunda prova de etapas, e primeiro Algarve Bike Challenge, portanto, dizem muito bem daquilo, e vamos lá ver o que é que se passa lá. Olha, Rafael, só para encerrar aqui março, sabes o quê? Onde é que nós também vamos estar em março? Também já estamos inscritos. Também é uma estreia. Também é uma estreia. É que o pessoal fala-me tanto daquilo, mas fala-me tanto daquilo. Raspar, o Algarve já é a mesma coisa. O pessoal falava aqui, é, Pedro, aquilo é que é bom, aquilo é que é bom. E eu a ver os anos passarem, não é? E eu não arranjava duplo, eu não arranjava hipótese, ou então era a questão dos calendários, patati, patatá. E como nós fizemos alterações significativas no calendário do Projeto Federal para o ano que vem, eu disse, não, é este que vou ao Algarve. É, ponto, ponto. E outra que também será uma estreia na sua participação é também Aveiro Spring Classic. É verdade. Estaremos por terras de Aveiro, temos andado muito por Aveiro, então em 2025 vamos lá pelo menos três vezes. É verdade. Três vezes, que será para Aveiro Spring Classic, para os trilhos de Vagos e para Lagoas de Mira. Portanto... Vamos repetir estes dois. Vamos repetir certamente estes dois, porque foram provas que, honestamente, eu adorei fazer. Portanto, a malta de lá, a organização, isso tudo, vão levar connosco mais um ano. Nós adorámos mesmo aquilo. E desta vez uma estreia que vai ser Aveiro Spring Classic, que vai ser o meu segundo. Eu vou colocar isto na categoria Grão Fundo. Sim, é claro, porque isso é um Grão Fundo. Vai ser o meu segundo Grão Fundo. O único Grão Fundo que fiz em toda a minha vida foi em 2015, que foi o Gerês. O Gerês Grão Fundo. À Pirata, porque tinhas 15 aninhos. Exatamente. Eu não contei a ninguém. Não façam isto em casa, está bem. Foi o Gerês Grão Fundo em 2015. E este vai ser o meu segundo. Eu vou de bicicleta de estrada. Tu ainda não sabes muito bem como é que... Não, não, eu já decidi. Eu vou alugar uma bicicleta. Ok, fantástico. Se até lá ninguém me oferecer uma, eu vou alugar uma bicicleta. Então, vamos os dois desfrutar um bocadinho daquilo. Dizem que aquilo é muito fixe, uma prova com pouco acumulado, sempre para dar calor, com os míticos trechos em terra, não é? Que eu acho que também é isso que faz a cena da prova ser tão engraçada. Pelo menos digo eu. E vamos lá curtir ali de uma prova de estrada, sair um bocadinho da nossa zona de conforto. Interessante. Deixem-me só falar aqui uma coisa para alguém que possa estar a ver. Nós, eu agradeço, nós somos convidados para muitos eventos, não é? Nós, até este momento, não pudemos estar em grandes eventos por causa do compromisso que nós tínhamos e temos com a Academia, mas este ano está, sim, dificilmente mudado. E os míticos vão ter aulas todos os sábados, mas nós temos quem assuma o comando da coisa quando nós não estivemos presentes. E, portanto, nós acabamos de estar um bocadinho mais livres, sobretudo para os eventos que nos convidem, eventos de lazer, uma vez que em 2025 o Projeto Federal não estará presente em nenhuma prova de CISCO da Teça de Portugal e não estará presente em nenhuma prova do Regional do Porto. A partida também será por aí. E estaremos presentes no Europeu de BTT. Como adeptos. Como adeptos, exatamente. Tem que ter palmas, muitas palmas, muito barulho, se tudo correr bem, eu vou acampar em Melgaço, porque Melgaço vai ser europeu, vai ser uma festa do Caraças. Esperemos que sim. Nós vamos fazer muito barulho para que todos vocês apareçam por Melgaço para ver uma verdadeira festa. E perdi-me no que eu estava a dizer. a questão dos convites. Nós temos gostos em estruturar aqui situações para aceitarmos alguns desses convites, discutir, obviamente, as condições e tudo mais, mas só não façam é na semana antes do evento. Não, e podemos já deixar isto assim até para 2025. Se porventura tiverem interesse que nós vamos ao vosso evento ou assim, com antecedência, por favor, e façam-nos chegar, mandem-nos mensagem privada, nós falamos um bocadinho, discutimos ali aquilo que são as condições, não é? E pronto, e vamos até, e pode ser que seja um evento, uma surpresa como foi, por exemplo, os trilhos de vagos, as lagoas de mira e tudo mais, não é? Onde é um evento que para nós, pelo menos para 2025, já é obrigatório nós irmos, porque de facto divertimos-nos mesmo muito aquilo. A organização recebeu-nos muito bem, a nós e a todos os participantes, recebeu-nos muito bem, e sem dúvida que é um evento que merece que nós voltemos, e vamos já de outra forma para levar mais gente para usufruirmos daquilo durante mais um ano. Sim, é uma coisa, como nós falamos na altura, é diferente daquilo que nós temos aqui, um ambiente muito, muito porreiro, muita gente com quem conversar, muita gente para nos divertirmos, e gostamos, gostamos do conceito, e portanto iremos lá voltar. Rafael, mudando agora de assunto, eu sinto que estou a falhar, eu como pseudo documentador esportivo, eu sinto que estou a falhar com a nossa audiência, Rafael, porque nós estamos a recomeçar o CLC quando acabaram todos os campeonatos do mundo. E todas as corridas importantes. E todas as corridas importantes. No fundo, eu sinto-me um verdadeiro inútil, penso, o que é que eu estou aqui a fazer? Basicamente. É, mas tiveste tanta gente a comentar que acabámos por ser só mais uns. E assim também já vimos fora da época o nosso comentário tem outro peso. Achas? Tem outro peso, sim, sim, sim. Vamos começar então... Pelo BTT. Pelo campeonato... Queres começar pelo BTT? Foi o mais antigo. Ok, está bem. Vamos então aos campeonatos do mundo de XCO. Para onde é que tu queres pegar? Eu pegava pela Cannondale. Ora bem, eu vou começar por dizer que... Foi uma surpresa. Para todos, honestamente. Acho que haveria muito pouca gente a apontar o Alan como vencedor da corrida, apesar de ser um atleta extremamente consistente ao longo de muitos anos, a fazer uma época brilhante. Mas, honestamente, tendo o Pidcock na linha de partida, toda a gente, ainda por cima a arrancar da frente, toda a gente... É inevitável que não o pusessem como campeão do mundo. Quanto muito o Vitor Koretsky, que também é um animal em cima da bicicleta, sem dúvida alguma. O próprio Nino, opá, acho que não era de todo descartável, porque já o vimos a fazer coisas... Ganhou este ano, portanto, já o vimos a fazer coisas bastante engraçadas, mas, honestamente, entre o Koretsky e o Pidcock, eu acho que 90% das opiniões recairiam para um desses dois. Acho que era muito difícil. Quem vê BTT, acho que era muito difícil não pensar em outro nome, muito principalmente o Pidcock. Acontece que, quando a corrida começa, vemos um Pidcock muito estranho, quer-se dizer, em corridas que ele começa atrás de tudo, vemos ele a fazer uma recuperação brilhante. Agora que ele arrancou da frente, vimos o contrário, que foi ele arrancou super mal, super mal na perspectiva que perdeu muitas posições. Depois lá fui recuperando, mas na frente da corrida iam dois desalmados por lá fora e fiquei bastante contente pela corrida que o Alan fez. Foi uma corrida brutal. Mostrou o ataque que ele faz, ou seja, a resposta que ele faz ao Koretsky no momento do ataque e depois o ataque que ele faz ao Koretsky foi simplesmente brilhante. Sabes o que há aqui? Agora, é uma cena estranha. Nota-se mesmo que é tipo, o desporto está a virar, o BTT está a mudar, porque ver o Alan como campeão do mundo, não sei. Mas sabes que eu gosto muito mais, eu sinto que a camisola ficou em casa. Não sei se percebesse o que eu quero dizer. Ah sim, se tivesse ganho o Pidcock, nunca mais. Sim, eu não gostei quando o Pidcock foi campeão do mundo, assim como também não gostei de o ver a ganhar o Zolim, mas são coisas diferentes. Não gostaste, não gostaste. Não gostaste porque a camisola não fica em casa. Não digas que não. Ficou. Ele fez muitas corridas. Ok. Ele fez para aí três corridas. Agora, se tu me dizes, ele ganhou as três? Pronto, tinha os pontos necessários para ir aos Jogos Olímpicos. Pronto, está feita a época dele. Pronto, ok, ok. Está feita a época dele. Nós temos que perceber que o Pidcock até ao dia de hoje, e eu digo até este ano, eu digo até este ano porque acredito que o projeto não vai continuar, mas até este ano o Pidcock tinha que prestar contas a uma equipa, que é uma equipa de estrada, não é? E na estrada, aliás, na estrada a equipa está uma miséria. A questão é que o projeto de BTT, como tu disseste, e eu acho que até bem, eu não estou a ver, tendo em conta como é que efetivamente está a estrada na INEOS, eu não estou a ver o projeto de BTT segurar-se de pé. Não, não, a Pauline sai, a Pauline saiu para a Abisma, o Pidcock também não sei se não irá forçar a saída da equipa, porque ele... Estás a falar saída da INEOS? Sim, eu acho que ele é capaz de forçar a saída, tipo a uma hora ou assim. Eu já tinha visto isto, que era possível por causa do patrinho da Red Bull. A Red Bull tentaram ir buscá-lo. Já que ele é um atleta Red Bull, acho que fazia todo sentido, se calhar a própria estrutura da Red Bull incorporá-lo. Tal como fizeram com o Roglic, por exemplo. E não sei se ele também não tentará forçar a saída da equipa. É uma equipa que está bastante fraca, ou seja, bastante fraca tendo em conta o orçamento que tem disponível e a equipa que já foi e tudo mais. Acho que é uma equipa que está ali um bocadinho aos papéis. E não sei se a equipa não precisará também de uma reestruturação de dentro para fora. E não sei se passará por ter o Pidcock, porque a Ineos tem que ser uma equipa ganhadora de voltas. Eu pelo menos discuti-la. Discutir as voltas. Tem que ser. Isso não se vê já há algum tempo. Já não se vê há muito tempo mesmo. Aliás, a Ineos nem sequer é a equipa que discuta o que quer que seja. Tem a sorte de ter o Gana e de vez em quando saca assim umas etapas porque a Ineos não é uma equipa sólida, não é uma equipa que transmite a confiança para as grandes voltas. E eu acho que eles têm desejo de voltar a ser uma equipa ganhadora e vão ter que se reestruturar para isso conseguirem. Elas têm história, mas todas as equipas têm vontade de ser uma equipa ganhadora. Sim, claro. E por isso é que há investimentos sucessivos umas nas outras. Sim, mas a questão da Ineos é que perdeu-se... Mas da mesma forma, por exemplo, que se perdeu também a Soudal Quick Step. Ali a gente... Tu tens o Remco aqui, efetivamente. Não se perdeu. Como é que se perdeu? Achas que não? Claro que não. Como é que se perdeu se tens um gajo que é duplo campeão olímpico que ficou na sua estreia, ficou em terceiro no tour, na sua estreia... Mas repara, se tu tirares o Remco, o que é que fica da equipa? Não interessa. Ok, pronto. Não interessa. Foi a estratégia que eles quiseram fazer. Não havia dinheiro para mais. Apostar as fichas todas num só homem. Apostar as fichas todas num só homem. Ok, não nesse aspecto. Hoje em dia temos um ciclismo que... A equipa... A equipa já não sei se importa assim tanto como importava de antes. Claro que tem muito peso. Continua a importar imenso e a Emirates continua a ser, por exemplo, um bloco fortíssimo que se tu tivesse o bloco da Emirates na frente, claro que vai estrangular o resto das equipas todas. É diferente ter um Pogachá, por exemplo, com um bloco da Emirates do que ter um Pogachá sozinho. Mas tu já estás a saltar do BTT para a estrada? Não, não, não. O que eu estou a dizer é... É que isso deu uma impressão que era uma fuga a 100 km a meta. Sim, também. O que eu estou a dizer é... Falando do projeto da Saudal, tu tens o... Que já não é Quickstep, já não sei como é que se chama, mas já não é Quickstep. É Saudal, sim. É Saudal. Eu acho que eles tiraram ali o elemento equipa, que também não tiraram bem. A Saudal está-se a começar outra vez a recompor. Porque já vimos neste tour, o Mikel Anda foi uma peça importante para o Renko, apesar de quebrar ali em alguns momentos-chave, mas também foi uma peça muito importante para o Renko e mais uma outra peça que também são importantes. Portanto, o Renko não está assim tão sozinho quanto se pensa. Agora, claramente não tem... Mas isso mais nenhuma equipa tem um bloco tão forte, por exemplo, como a Emirates, como a própria Jumbo também. E nesse aspecto concordo, mas não podemos dizer que o projeto da... Como é que é? Saudal. Da Saudal. Seja um fracasso quando tens um atleta que faz terceiro numa volta à França, não é? Quando tens um atleta que é duplo campeão olímpico, que fez uns bons campeonatos do mundo, também foi campeão do mundo de contra-relógio, vencedor em qualquer volta que tu o metas a fazer, ou pelo menos vai discuti-la. Portanto, a partir daí não podemos dizer que seja um projeto falhado. É o projeto que eles escolheram. É apostar tudo num atleta que, pronto, poderá dar garantias. É um projeto muito arriscado. É, porque se aquele atleta calha de ter, como teve, calha de ter uma queda séria, o projeto vai ficar ali. Rafael, continuando nos campeonatos do mundo, como é que se deixam um Pogacar fugir a 100 km da meta? Havia muita confiança no pelotão? Ou foi distração? Não, sabes que, por exemplo, uma das cenas que eu acho que não faz sentido, ou pelo menos, isto é só uma opinião, claro que eu digo que não faz sentido, pode haver gente que acha que faz todo sentido, mas eu acho que, neste caso, faria todo o sentido colocar em rádios, nos atletas. Mesmo nos campeonatos do mundo? Sim, mesmo nos campeonatos do mundo. Porque eu não consigo entender porquê que não há. Sabes que mesmo nas voltas, não é? Há quem defenda que os rádios devam ser retirados por completo. Ah, eu acho que não. Eu acho que não. Porque isso é a tática da corrida, não é? Os carros não estão lá sempre no meio. Nós temos o ciclismo de estrada, o ciclismo de estrada é um jogo tático. Atualmente é um jogo tático. Espera uma coisa, tu ainda agora, há pouco tempo defendeste que já não há a questão de equipa. É a questão de individualismo. O rádio faz sentido se for jogos de equipa, se for os tais jogos táticos. E a questão, as pessoas que defendem... Não, não tem que ser equipa. Por exemplo, nestes campeonatos do mundo, eu acho, honestamente, que se eles estivessem apercebido do ataque, ou que o ataque era para ficar, que ele não estava a abrandar, eu acho que eles tinham saído do pelotão. A questão é que ele ganha 700 metros de distância e depois manteve, apesar de muito sacrifício, porque nos últimos 30 quilómetros, sobretudo, a expressão facial era de quem estava a sofrer. Não, ele estava a sofrer muito. Mas ele aguentou estes 700 metros o tempo todo, mesmo quando... Ele estava a sofrer, mas aquilo que eu digo é, eu acho que se houvesse rádios, e houvesse a informação de que ele estava a sair, eles tinham saído com ele. E tinham discutido a prova com ele. Porque é como tu dizes, ele não ganhou tempo. Não, é isso que eu ia dizer, ele ganhou 700 metros e depois foi sempre estes 700 metros. Ele não ganhou tempo, ele manteve ali nos 30, 40 segundos, acho que houve uma parte que ficou para um minuto, mas houve uma parte que ele perdeu, num quilómetro, perdeu para aí 15 segundos. Foi uma parte que ele veio ao carro, notava-se que ele não estava muito bem, e depois manteve sempre ali. E eu acho que se houvesse rádios, talvez a informação tivesse sido transmitida mais cedo, e eles tivessem saído do pelotão com ele. E isto é uma das coisas que eu acho que poderia ter mudado. Mas pronto, é apenas uma opinião, vale o que vale. É que eu não vejo as coisas dessa forma, porque tu dizes-me que o rádio podia ter mudado o decorrer da equipa, avisando dos outros que ele estava a fugir ou que estava com X tempo. E eu vejo, por outro lado também, é que o rádio também podia ter alertado o Pogacar, que atualmente através de uma forma física descomunal, não é? E podia ter alertado para ele ganhar ainda mais tempo, se é que ele era possível. Eu acho que ele não conseguia ganhar mais tempo. Sim, eu também acho que não, francamente acho que não. Ele arrependeu-se do ataque. Tu notas que ele se arrepende do ataque quando ele chega ao colega de equipa que estava na frente, que se não me engano é o Vlasov, e notas que ele vai a descolar o Vlasov e ele abranda para não ficar sozinho. Ele arrepende-se do ataque. Ou seja, ele não se arrepende do ataque. Ele arrepende-se de o ter feito sem os outros virem atrás. Porque o que ele queria, tenho a certeza, que era que o Vanderpool e o Remco viessem com ele. Que era o que toda a gente estava à espera que acontecesse. Há uma situação que é clara, que é de irritação do Remco em relação aos outros. Porque efetivamente aquele pelotão... Eu acho que consigo compreender, porque tu estás num pelotão onde tens um Remco e tens um Vanderpool. E tu pensas assim, se eu ajudar estes gajos a irem embora, se eu os ajudar, isto não é para mim, eu vou estar a trabalhar para eles. Então eles colaram-se todos na roda desses... Acho que também é ali um bocadinho de falta de ambição, ou se calhar... Completamente. Capacidade, não é? É que, olha, vou-me contentar com o quarto lugar. Mas foi mesmo isso. Mas foi isso que se viu. E viu-se o Remco extremamente irritado a mandá-los passar para a frente. Essas irritações, e eu admiro muito o Remco, gosto muito da maneira dele correr, mas essas irritações irritam-me a mim. Porque, caramba, eu não vejo dessa forma. Eu acho que estão ali a puxar todos para o mesmo. E se não dá para mais, não dá para mais. Todos querem ganhar com todos, querem chegar à frente. Ainda para mais quando sabem que ele está ali a uma distância de 30, 40 segundos. Ou seja, estamos num grupo onde eles estavam 6 ou 7, ou lá quanto é que eles estavam, ou 4 ou 5, já não sei. Ou seja, que é totalmente possível eles chegarem lá, mas caramba, não há pernas para mais. Eles já vão todos ali no limite. E eu penso ali, eu compreendo que ele reclama e que se espernei todo porque ele quer mais que ninguém chegar àquilo, não é? Mas, caramba, não dá para mais, não é? Tu o vês a primeira altura. Não dá para mais. Todos nós podemos assistir que o próprio Massive Vanderpool, a certa altura, tenta, com alguns ataques para ganhar distância, para ir buscá-lo. E não dá. Não dava. É como tu dizes. Estavam todos ali, verdadeiramente no limite. Estavam todos no limite. Estavam todos no limite. Tanto no limite que, pouco depois do Ranco fazer isso, ele vem para a cauda do grupo e vê-se a rasca para se manter no grupo. Ele estava no limite. E aquela reação também foi de exaustão. Estava totalmente frustrado pelo que estava a acontecer. Eles também têm muita experiência, sabem que não vão conseguir fechar aquele espaço de 30 segundos porque, fosse o Pogacar, fosse quem fosse, naquele momento de corrida, apanhando-se na frente, eles até se vomitarem todos, se for preciso. Só que calhou de ter um Pogacar na frente que não vai abrandar mais. Vai manter aqueles 30 segundos, verdade. Não vai ganhar mais, mas também não perde aquilo que tem. E pronto, foi uma corrida extraordinária. É um atleta que coloca em causa. E eu acho extremamente, como é que se diz, legítimo as pessoas acusarem-no de doping e dizerem que ele anda probinado. Legítimo porquê? Eu só acho que isso é que... Não, eu acho legítimo as pessoas fazerem estas suposições. Eu não acho, francamente não acho. Não, claro que não é. Eu estou a dizer que acho legítimo. Pô, tu podes me deixar de falar. Que é, ele está tão acima, ele faz aquilo parecer tão fácil, que as pessoas não acham aquilo possível. E para mim é aqui que entra a espetacularidade que é este atleta. Ele é nata. As pessoas têm que perceber que aquilo é nata. Dentro daquele pelotão, há nata. Eu convido-vos, claro que... Eles são a nata da nata. Que eu acho que, se vocês não viram, vocês estão a perder um excelente podcast. E veem também a pessoa que ele é. E além disso, veem que ele é uma estrela do público também. Mas vejam o podcast que ele fez com... Peter Atia. Com um médico. E onde ele abre o jogo, porque é isso que também depois me surpreende. Porque tu vês aqui os atletas portugueses que perguntas-lhe... Ah, tu fazes quanto? O teu FTP... Sei lá, alguém que se interesse. O teu FTP... Às vezes eles fazem aquelas perguntas e respostas no Instagram. Estás a ver? E as pessoas perguntam muito. E o pessoal fica todo... Arma-se engraçadinho e não diz. E diz que tipo... Não tem que dizer. E tens um atleta destes. Que apesar de não dizer qual é o FTP dele. Mas porque não lhe foi perguntado. Porque não lhe foi perguntado. Porque não lhe foi perguntado. Mas diz abertamente que a zona 2 dele é N320 a N340. E estamos a falar de valores. Mas depois não adianta eles falarem sobre esses valores. Porque há pessoas que não compreendem. Não, mas está tudo bem com isso. Ou seja, querem compreender um bocadinho? Estudem só um bocadinho do que significa uma zona 2 entre N320 a N340. É uma coisa abismal, malta. Isto não é normal. Tanto não é normal que é aqui que vai buscar a diferença. E mediante estes valores, por exemplo, é aqui que vocês conseguem perceber e dar uma explicação à maneira do Bloco da Emirates correr. que é meter o pessoal na frente, carregar, 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 carregar. Ou seja, ele quando entra na zona 4 dele, já estamos a falar de valores altíssimos. Tem um FTP próximos, altíssimos, altíssimos. Tem uns 500 watts, certamente. E quando os colegas deles saem, ele ainda tem ali mais 5%. Poupou-se. Mais 5% para estourar ali. Ou seja, vocês conseguem aqui entender a maneira da Emirates correr. São valores incríveis. Mas repara que, por exemplo, no que diz respeito, ele fala na parte da nutrição. Na nutrição até achei uma coisa muito comum. Sim, sim, sim. Eu honestamente estava à espera de... Eu que sou um gordo. Estava à espera demais. Só para contextualizar aqui, ele diz que em etapas grandes, em etapas longas e duras, ele anda à volta dos 120 gramas de hidratos de carbono por hora. E em etapas mais planas anda à volta dos 60, 80 gramas por hora, que são valores totalmente normais. Eu faço 90 só para vocês terem... Ao Vila de Cundes X-Tin, está a fazer 90 a 100, 90 a 100. Para vocês terem uma noção. Claro que entre 90 a 120 vai uma distância. Distância suficiente para... Provocar umas diarreias. Para provocar umas caganeiras valentes. Mas não são valor. Eu honestamente estava à espera de ouvir algo, por exemplo, apontar aí para os 180, 200 na estupidez, sei lá. Não sei bem como é que funcionaria aquilo, mas não. São humanos. Também o corpo humano tem limites. E isto são os limites. Porque ele até diz lá que para se treinar para os 120, ele cagou-se muitas vezes. É verdade. Literalmente. Sabes, só para terminarmos aqui, quem é que não se cagou? Foi o Mathieu Van Der Poel ser campeão do mundo de gravel. Que é que é uma unidade que eu não percebo bem, embora muita gente aqui... Ou seja, eu percebo o gravel. Eu não percebo o campeonato do mundo de gravel. A bocado por ser ali uma espécie de... Sei lá, um Paris Roupé na Terra ou coisa parecida. Com uns secretos diferentes para vender, mas... Parabéns, Mathieu. Já muitas vezes ele nos ligou a dar-nos parabéns por outras coisas. Deixas vezes somos nós. E, Rafael, nós terminamos por aqui mais um CLC, o princípio da quinta temporada. Voltamos para a semana, a partir de agora sempre a bombar. Para a semana, não sei. Para a semana estaremos em terras... Para a semana, há CLC. Para a semana, há CLC, como haverá sempre. Ok, pronto, gravamos. Vai ser um CLC gravado à segunda-feira. Temos um compromisso. Como é sempre, aliás. Claro que vai haver. Mas para a semana, quando sair o CLC, nós estamos em Lisboa. É verdade. Para a semana... A preparar o Irã-U-Mã, que já é no outro fim de semana. É isso. Portanto, é isso. Gente boa. Grande abraço. Nós estamos de volta e, por agora, fomos. Um abraço. Um abraço. Música Música